Oi meninas e meninas tudo bem eu sou a Lulampe e antes da gente falar sobre a peça eu quero mostrar isso aqui para vocês esse projeto dessa minha companheira olha tudo que eu organizo aqui e tem bastante espaço essa galinha costureira já está no meu site já estou com o projeto pronto com a aula tudo certinho molde tudo ok quem tiver interesse nessa aula entre em contato comigo tá olha o precinho é bem pequeno também tá meu WhatsApp tá aqui na descrição clique em mostrar mais que o WhatsApp tá lá vocês falam diretamente comigo ok então nós vamos fazer hoje e olha só gente que peça linda toda na máquina doméstica e fica o acabamento perfeito bom então vamos lá no vídeo anterior nós fizemos esse sutiã essa parte do bojo eu fiz com tecido dobrado tamanho 42 tá agora nós vamos fazer a calcinha que é para fazer o conjuntinho tá bom vamos lá os moldes estão no grupo Lulamper moldes quem tiver interesse nesses moldes se inscreva no meu canal e logo aqui aqui abaixo clique em mostrar mais que está o link do grupo fechado peçam participação que eu aprovo esses moldes é apenas as fotos que estão lá é lógico que muita gente consegue fazer que já tem experiência porque eu eu deixo com todas as medidas mas quem tiver interesse nos moldes em PDF para imprimir em tamanho natural entre em contato comigo que eles estão no meu site está aqui na tela e na descrição do vídeo logo aqui abaixo pode entrar em contato comigo que eu mando por e-mail tá olha essa aqui a parte traz cortado mesmo tamanho do molde frente todos com dobra do tecido tá vai ficar a peça inteira dobra do tecido vai estar escrito aqui fundilho também ó com dobra do tecido dobra do tecido e eu vou fazer ele também com essa laica dobradinha que é para combinar com a parte superior do bojo do sutiã tá aqui o molde tá também indicando dobra do tecido que é esse aqui vai estar assim cortar duas peças vamos começar a montar essa peça eu tô com a parte traseira com o direito para cima vou pegar o fundilho colocar com o direito para baixo direito com direito o forro do fundilho com a parte direita para cima e vamos fazer isso aqui pronto vamos arrumar direitinho passar uma costura aqui passou essa costura faz isso vira fica assim vamos pegar a parte da frente vamos pegar a parte da frente com o direito para cima vamos colocar direito com direito aqui vamos virar olha olha onde está a parte do forro do fundilho e vamos colocar aqui passar uma costura aqui também ok estão vendo que é muito simples né o cós eu já encontrei o meio já até marquei das duas peças observe que aqui tem essa entradinha vamos colocar direito com direito direito com direito tá passar uma costura aqui nesse caso aqui um pezinho de máquina o outro lado a mesma coisa juntar aqui passar um pezinho de máquina nessa parte vamos lá minha máquina está regulada no 2,5 ponto 2,5 tá a tensão do ponto está 2,5 tá e a largura 2,5 também estou usando poliéster agulha 11 não estou usando a ponta bola tá estou usando o número 11 normal vamos começar com retrocesso e como sempre eu falo pressionando assim puxando né um pouco o tecido já costurei o fundilho fica assim agora vamos fazer aqui vamos acertar essas partes ficou assim agora vamos ver aqui o o cós vamos fazer isso pegar a parte da costura juntar aqui costurinha com costurinha observem que eu estou abrindo a costura tá vou cortar essa parte de excesso essas pontinhas que fica assim a gente tem que tirar aqui eu já medi o meio né falei pra vocês já quando medir o meio meça um dos dois lados tá aqui dessa parte aqui olha que é dobrada tem que medir dos dois lados marcar fica assim agora vamos costurar as laterais vamos fazer a costura francesa por causa do acabamento vamos passar uma costura aqui direi como é avesso com avesso passar uma costura de meio centímetro dessa base pra cá desvira e passa outra costura igual eu fiz no sutiã e rebate com uma costura com outra costura na verdade né então eu vou fazer isso tá vou passar uma costura desvirar o outro lado a mesma coisa costura laterais ficou assim uma costura francesa quando eu rebato essa costura eu já rebato prendendo essa parte que fica pra dentro da calcinha olha fica assim tá aqui a costura que eu fiz ó aqui é é a primeira costura da lateral essa aqui é rebatendo a costura então ficou assim elástico elástico esse que eu tô usando é de um centímetro tem N de elástico né aí no mercado pra vender 47 centímetros passei uma uma costura deixa eu mostrar bem pra vocês esse aqui fui e voltei pra prender bem exatamente nessas dobrinhas aqui eu passei a costura tá pra não perder o estilo né do elástico quando nós formos colocar vai fazer vamos dobrar vamos virar né então vamos agora posicionar essa parte de cima que é a cintura né vamos colocar assim olha observe que a emenda tá aqui então eu vou fazer isso essa emenda vai ficar uma na frente e outra atrás não é nas laterais vamos colocar assim aqui é onde eu marquei o meio vou colocar exatamente a costurinha e vou prender aqui a lateral vou colocar exatamente aonde não aonde eu rebati a costura mas aonde eu fiz a primeira costura que foi pra juntar as peças vou colocar aqui também vocês estão vendo que eu tô colocando no costa aqui na parte de trás e na lateral quando eu rebati essa costura de dentro do acabamento eu coloquei pro lado da costa da peça tá agora eu vou fazer isso aqui um pezinho de máquina em toda essa volta esticando e costurando acabou de fazer esse pezinho de máquina eu vou passar um zigue-zague tá pra ficar bem bonitinho vou passar aquele mais juntinho vou usar no dois e a largura dele eu vou usar dois e meio eu vou usar o três pra ficar melhor então quando acabou quando nós completarmos a cintura nós vamos colocar o elástico eu fiz isso aqui peguei da onde eu fiz a primeira costura pra cá e já marquei o meio aqui tem a costura não precisa e já marquei o meio aqui também fiz uma costura aqui larguinha só pra juntar o forro com a outra peça então como eu já completei essas marcações agora nós vamos colocar esse elástico vamos prender também do jeito que eu vou fazer nessa perna eu vou fazer na outra elástico tá assim aqui tá a costura nós vamos começar pela lateral da perna vamos posicionar exatamente onde tem essa costura da lateral e vamos colocar um alfinete eu já ensinei nas outras aulas tá essa parte aqui de baixo onde nós vamos posicionar o elástico ela fica um pouquinho pra dentro do elástico não é muito é um pouquinho só pra quando virar assim não ficar aparecendo tá só tem um detalhe aqui deixa eu encontrar o que eu esqueci encontrei aqui o meio aí junto essas duas partes olha da costurinha com o meio que eu marquei e vou marcar aqui também nessa parte e nessa outra deixa eu mostrar aqui pra vocês vocês vão fazer isso antes aqui encontrou o meio marca tá aqui né a marca agora vocês vão juntar essa parte da costura aonde marcamos o meio aqui vocês vão fazer um pontinho só tá eu tô marcando aqui maior que é pra vocês tá entenderem olha agora eu vou fazer assim aqui tá duas marcações agora eu vou marcar essas laterais prendi aqui marquei prendi aqui marquei pronto é assim que vai fazer tá então já aprendi aqui observem que a parte da costura que eu fiz tá pra baixo e aqui tá o direito da calcinha aí eu vou colocar essa parte aqui onde eu marquei junto com essa parte do meio que eu marquei também da calcinha essa outra marcação vai aqui pro fundo o que que eu fiz aqui marcação com marcação e fui marcando porque eu vou quando eu faço isso pra mim na aula eu não preciso fazer isso tá porque eu já tenho experiência mas eu tô fazendo isso principalmente pras iniciantes pro elástico não ficar uma parte mais franzida do que o outro do que a outra vai esticar normal tá vamos lá então vou começar com o retrocesso pela essa parte da frente onde tem a costura pezinho de máquina tomando cuidado pra juntar bem as peças tá ficar bem certinho ajeitando ajeitando bem esticando um pouquinho até onde nós marcamos vai esticando todas as peças que são as duas né o cós e a parte da calcinha aí prende e vamos costurando vou esticar novamente eu tô falando pra vocês essa parte onde tá onde tem nós marcamos que nós prendemos aqui com alfinete nós vamos esticar toda essa peça e prende e costura as pernas fazer com zigue-zague bem pequenininho prendendo próximo a esse detalhe aqui do elástico tá agora vamos rebater o elástico vamos virar assim e passar né aquela vou passar o pontilhado aqui por cima tá e aqui nós vamos passar um zigue-zague ajustar no 3 mais juntinho pra ficar o acabamento melhor tá bom vamos lá então vamos posicionar agora virando o elástico sempre esticando tá a lycra com o elástico junto a and a a a a Pronto, olha como ficou o acabamento dessa calcinha. Toda na máquina doméstica, e deixa eu colocar pra vocês assim, olha, eu vou esticar, tá até o limite, e não arrebenta o ponto. Deixa eu mostrar atrás, como é que ficou, assim, olha o acabamento, tá? Esse lacinho aqui foi o que fiz. Pronto, mais uma peça pronta. Pronto, eu tô com o grupo fechado, Artes Sem Limites, traço Lulamper, quando vocês forem pesquisar. Entrem lá no grupo pra participar, lá vocês podem postar todos os trabalhos de vocês, podem negociar, né? Enfim, vão lá que tem as regras, mas é praticamente, só não pode ter intriga ou postagem de coisas indevidas, né? A gente já sabe o que que é, mas no nosso grupo não existe isso, tá bom? Então, muito obrigada pelo carinho de vocês, e até o próximo vídeo.